Vem comigo, vocês estão sabendo o que aconteceu na região? Os caras foram tentar roubar, assaltar um veículo. Chegaram, deram voz de assalto pra levar o carro. Só que eles não sabiam, sabe o quê? Que o condutor do veículo era policial. E aí o pau torou. Veja a reportagem. A troca de tiros aconteceu após uma tentativa de abordagem frustrada. A dupla que tentou se esconder em um terreno baldio foi surpreendida pelos policiais. A abordagem aconteceu bem neste ponto da Avenida Tiradentes. Os homens jogaram o Audi em cima do carro que estava parado ao lado. O que eles não sabiam é que, na verdade, estavam abordando um policial militar. Um policial militar lotado na cidade de Rolândia, no 15º Batalhão, estava finalizando o seu serviço, seu turno de serviço, deslocando pra sua casa aqui na cidade de Londrina. Quando, na altura da Avenida Tiradentes, próximo à Avenida Jockey Club, ele sofreu uma investida de um veículo Audi, um Audi preto, A3, um Audi A3, posteriormente identificado, que, a partir dessa investida desse veículo contra o veículo do policial, os indivíduos que ali estavam apresentaram uma arma de fogo, um revólver, pra esse policial militar. Muito provavelmente não conseguiram identificá-lo como policial militar. Houve ali, então, um primeiro confronto. Esse policial veio a atingir esse veículo com alguns disparos de arma de fogo. Então, esse veículo tomou ali um rumo sentido à Avenida Jockey Club, no bairro Bandeirantes. A perseguição foi até a rua Serra da Carioca, onde os policiais identificaram o carro. As equipes de choque e da Rotam chegaram com rapidez ao local. Com a aproximação das equipes, esses indivíduos foram identificados ali nesse matagal, investiram contra as equipes policiais. Os dois indivíduos armados realizaram um disparo de arma de fogo em direção às equipes, não restando outra alternativa para as equipes aí, a não ser utilizada a arma de fogo para resguardar a vida desses policiais, acabaram atingindo esses indivíduos e eles acabaram entrando em óbito ali no local. Um dos suspeitos, Álvaro Leite Pereira, já havia sido preso em 2016 com uma arma depois de realizar disparos em local público. Ele era de Londrina. Já o outro suspeito não foi identificado por não ter nenhum documento. Esse indivíduo foi identificado, sim, como um homem, a princípio morador daqui da cidade de Londrina, que consta ali, contra ele, algumas passagens já, desobediência, ameaça, lesão corporal e também uma passagem por porte ilegal de arma de fogo, disparo. Em 2016, ele foi preso na cidade de Cambé, com essa situação aí, utilizando de um revólver, atirando em via pública. Ele foi preso em 2016. Está aí o oficial da polícia falando, né? E o outro sujeito pode ser aqui da região, tá? O corpo no IML lá de Londrina. Vocês entenderam, né? Eles foram tomar de assalto o veículo, só que o carro era do polícia que estava saindo de serviço. O polícia sentou o dedo, meteu bala neles, e eles fugiram, correram, cercaram aí, nesse ponto lá em Londrina, e aí, pelo que o tenente falou, eles entraram no mato e quiseram dar uns tirinhos na polícia. A polícia descarregou um monte de bala nele, matou os dois, mais uma ocorrência que resultou em um confronto com duas mortes lá em Londrina. Será que o outro sujeito é aqui da nossa região? Porque Londrina e Maringá tem uma relação, um negócio de roubo de veículo, né? Rouba a carro aqui aparece lá, rouba lá aparece aqui, a polícia segue as investigações.